Um dos grandes azulinos é também um dos mais destacados cantores e compositores de Alagoas na atualidade. A homenagem do Globo Esporte ao azulão do Mutange vem na voz do grande Eliezer Cetom. Grande azulino, vamos ver. Azul e branco é o CSA, centro esportivo alagoano. Marujo, azulino, altaneiro, soberano, é o leão e força todo o pano. Azul e branco é o CSA. Todo bom azulino conhece bem essa música. Ela é de um apaixonado pelo CSA. Eliezer Cetom uniu a paixão pelo time de coração com o amor pela arte de cantar e de compor. Este homem, alagoano, músico, tem nas eias um sangue azul. Eu nasci, eu sou do CSA, meu pai, Cetom Neto, azulino, azul, né? Não, azulino, azul. CSA doente, não. CSA com muita saúde, né? Além de A Terra é Azul, feita em 2004, Eliezer compôs em 2006 a música A Volta do CSA. O CSA tinha voltado da segunda divisão, tinha voltado da segunda divisão, tinha ido para a segunda divisão, tinha voltado. Em 2010, Eliezer gravou mais uma, A Revolta do Azulão. Na volta do Azulão, eu digo, fui para a segunda, paguei meus pecados, voltei para a primeira. Só para infernizar. Mas aí, por isso que essa revolta com o Easton, porque revoltar, se não. Cobrar, sim. Como todo bom azulino, Eliezer tem confiança de que este ano o CSA vai subir para a Serecia. Azul e branco é o CSA, centro esportivo alagoano, marujo, azulino, altaneiro, soberano, é união e força a todo pano. Da verde, do Mutange, da lagoa, Mundaú, Gagarin foi quem disse, a terra é azul, azul do céu e do mar. Azul de Nossa Senhora, o azul da conta mestra, guerreiro até o Azora. O azul de sempre, o azulão de agora.